Apesar de, assim, do agro ter crescido muito, estar crescendo, eu vejo crescimento, vejo com bons olhos, hoje a gente vive um momento delicado, eu costumo dizer que é como se a gente estivesse dentro de um avião que começa a balançar, a gente tem tido turbulências aí, eu assumi muito jovem, aos 21 anos ao lado do meu pai, em meio a uma crise muito grande no agro em 2005, não acredito que a gente vá ter uma crise nas mesmas proporções, mas é preocupante, a gente deve aí peneirar alguns produtores, infelizmente vão ficar pelo caminho, a gente tinha um histórico muito bom, a agricultura é muito cíclica, na mesma hora que ela está lá em cima, ela desce, e o pessoal acabou investindo muito, acabou abrindo áreas novas, a gente teve um crescimento gigantesco, de produtividade, de área também, para o pessoal produzindo mais em novas áreas, investimentos em máquinas, investimentos em novas áreas, e isso tudo baseado num preço de commodity, que a gente tinha quase 200 reais numa saca de soja, quase 100 reais numa saca de milho, o que não era visto, não era, aliás, eu acho que ninguém nunca imaginaria que isso poderia acontecer, de repente você vê isso, essas commodities despencarem de preço, hoje nós estamos com soja a 100, 110, 115, milho a 35,40, como é que essa conta fecha? Se eu comprei lá atrás pensando em fazer o pagamento dos meus investimentos com esse valor, e ele não está mais aí, e aí entra a questão do planejamento e de uma boa gestão, então sim, é promissor, deve continuar crescendo, mas a gente tem aí sim alguns desafios pela frente. Então, vamos lá, vamos lá.